Olá pessoal, tudo bem? Eu de novo por aqui, é de novo, não só eu, mas a Dona Lenice hoje, deixei ela atrás da câmera, hoje é ela que está fiscalizando a câmera aqui e olha, hoje estou realmente muito bem acompanhado, estou aqui com a grandiosa Renata Watanabe Kose. Tudo bem Renata? Tudo bem, prazer estar aqui. O prazer é todo nosso e olha, pessoal, já estou para encontrar com a Renata faz um bom tempo, viu? E agora tive a oportunidade de estar com a Renata aqui porque ela tem uma novidade muito legal aqui pra vocês. É sim, a novidade aqui é que aqui no templo Nipakudi, localizado aqui na Avenida Paula Ferreira 1133, aqui, como é que chama o bairro aqui mesmo? É Pirituba. Aqui em Pirituba, pra vocês que conhecem pessoas da terceira idade, ou vocês mesmo que já são da terceira idade, que nem eu aqui, assim, por exemplo, a Renata tem uma coisa muito legal. Renata, o que vocês estão proporcionando aqui pro pessoal da terceira idade? É um centro-dia pra terceira idade, com várias atividades, né? E essas atividades, assim, pra velhinho, que nem você, a gente consegue fazer? Consegue sim, imagino, você não é velho não. Então, assim, vai ser de segunda a sexta, das oito até as dezessete. E, das oito até as dezessete, o que o pessoal tem aqui pra fazer? Então, desde que nós recebemos, né? Aí depois vai ter o rádio Tyson, aí depois tem o café da manhã, aí nós vamos ter um bate-papo, tem a colação também, né? E depois a gente inicia com a parte ou dança, coral, pra integrar as pessoas, a comunidade. Depois tem a parte do almoço, e após o almoço, aquele descanso, uma novela, um cinema. E aí, de tarde, a gente vai estar fazendo a parte do artesanato, né? E também jogos, aí pode ser baralho, dominó. As atividades, assim, pra atiçar, aguçar, né? A parte memória, cognitiva também, e a parte física. Eu ouvi dizer que o pessoal que vem pra cá vai poder praticar um pouquinho de Karatê, Taekwondo, essas coisas, artes marciais em geral? Isso. Aqui no templo nós temos as atividades já, né? Que então é o Kobudô, Karatê, Aikido, Yoga, tem barras de axis, tem acupuntura, Shiatsu. Então, é bem completo. Tem a dança também. Então, nós vamos aproveitar os senseis, que já são do templo, e eles vão adaptar essas atividades pra terceira idade. Olha só. E a terceira idade começa com quantos anos que eu quero? Já quero vir pra cá, Renata. Então, pode ficar à vontade. É perto de 50, 60, 70, 80. Olha, eu já tô dentro já da terceira idade. Eu vou começar a vir pra cá. E vem cá, Renata. Aqui, acho que nossos amigos lá atrás, que estão nos assistindo, não conhecem muito bem aqui o templo, né? E você pode falar um pouquinho do espaço que vocês têm aqui? Então, na verdade, tem o dojo, né? Que tem exatamente as atividades. E tem agora... A gente estava com o bazar, que durou um ano e três meses, e foram 55 bazares nessa época da pandemia. Então, agora vai ser mensal. E fora o bazar, o centro-dia, as atividades, nós temos também oficinas, oficinas, workshops de culinária, artesanato. Então, teve kirigami, o shibanae, o ashie, também. Então, isso que você acabou de falar pra mim agora, é tudo cursos, né? Cursos. E, assim, qualquer pessoa pode vir pro templo aqui, se matricular e já fazer o curso de kebana, essas coisas todas? Isso. É só acompanhar as redes sociais, que aí tem o telefone de cada sensei, de cada atividade responsável, né? Por cada atividade. E as oficinas também. Aí a parte de dança, as oficinas, o workshop é comigo, e o centro-dia também, aí é comigo. Opa! Já preparo meu lugar aqui, Renata, que olha, já gostei do negócio aqui. Você falou que tem o café da manhã, tem o almoço, né? E olha, não vai me dizer que é o Milton, o Milton é o monge daqui. Não vai dizer que é o Milton que cozinha. Não, a parte dele, ele vai ajudar no ikebana, no shodô, e também conversar, né? Palestras, também vai nos ajudar. Milton, me aguarde, hein, que eu vou querer ver a tua comida aqui, porque a comida, não é por nada não, pessoal. Mas a comida que o Milton faz, eu vim aqui uma vez, olha, adorei. É boa ou não é a comida dele? É muito boa. É, ela é suspeita de falar, porque ela já come aqui todo dia, né? Mas, assim, voltando um pouquinho mais, né, para a parte do pessoal da terceira idade, assim, que nem eu, assim, por exemplo, né? Você falou, o horário aqui é um horário meio que diferente. De que horas até que horas mesmo que funciona aqui? Tá, então o centro-dia vai funcionar de segunda a sexta, das oito às cinco. Mas, se a pessoa também preferir fazer meio período, também tudo bem, sabe? Ela vai ficar das oito até uma, ou da uma até as cinco, não tem problema. E, também, a gente vai ter o plano mensal, né, ou diário, que pode ser integral ou meio período. Olha, se é comigo, eu fico aqui o dia inteiro, porque eu falo em comida, mas, nossa senhora, eu faço toda a atividade e ainda tenho que comer aqui. E nós temos uma nutricionista também, então já vai ser uma alimentação equilibrada, né, que vai ficar aqui com a gente, a nutricionista, a Rosária. Rosária, olha, me aguardem, precisa me engordar, porque isso aqui é carne e ouça, hein? Com essas atividades aqui de karatê, né, de artes marciais em geral, vai ter dança, dança de salão. Aqui tem a dança de salão, passinhos, mas o nosso sensei, o Marcos Otz, também vai ver a parte de Odori, né? Olha só, pessoal, vocês que não sabem, né, dançar, aquele Odori que é no final do casamento, né, como chama aquilo lá? É o Kachachi também, né, os Odori. Então, pessoal, aqui é o lugar certo para vocês virem e aprenderem isso aí, porque vocês não vão passar vergonha no casamento e não sabem dançar, né? Conheço o Marcos também, ele é muito bom nisso aí, eu tenho certeza que se vocês pedirem para ele ensinar, ele vai ensinar isso aí para vocês, só para vocês não passarem vergonha em qualquer casamento ou aniversário, né, Renata? É verdade, e as festas também sociais estão voltando, né, os casamentos também, bodas, aniversários. Ó, eu não ia, vou dar uma cancha aqui, vocês não conhecem a Renata direito, né, mas vou falar um pouquinho da Renata para vocês. A Renata, além de estar organizando tudo aqui dentro, né, ela é uma ótima organizadora de eventos. É, vocês que vão casar aí, ó, procurem o serviço daqui da Renata, porque a Renata, ó, daqui, viu? E olha, eu sei que estou falando, porque já me falaram que você é muito assim, que bichica, assim, com os horários, né, que você é muito rígida, né? E isso aí é bom, né, porque o casamento de vocês, né, o evento de vocês vai transcorrer da melhor maneira possível, dentro do horário, respeitando todos os horários, né, porque ela tem tudo cronometrado lá. É só comigo que você vai ter que dar uma clara de chave, viu, porque... Vocês sabem, né, eu tenho a produtora de vídeo, né, e normalmente, né, quem é o produtor de vídeo, né, com a organizadora de eventos, né, tem sempre que se dar bem, que nem eu e a Renata se damos, não é, Renata? É verdade, verdade. Fotógrafo, o pessoal do buffet, do salão, todo mundo, né, decorador, banda, verdade. Então, pessoal, eu vou deixar o telefone daqui do templo, né, e também o da Renata, para vocês. Não, deixa o telefone agora aqui, pessoal. Então, é 972017727. Isso aí é da onde? Então, é o meu telefone que, quando a pessoa ligar e pedir informações, aí eu passo do sensei responsável por cada atividade. Ah, legal. Então, anotem aí. Renata Watanabe Kose. Aí o telefone dela, né, que você já entra em contato. Já liga agora para ela, viu? Já liga agora para ela e fala assim, eu quero marcar o centro de dia aí. Já venha para cá, venha, 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 hein, meu? E vocês também, que vão casar, né, já estão procurando fazer um evento, Procure a dona Renata aqui, que ela vai ter o maior prazer, né, em atender vocês. Renata, olha, eu agradeço demais, né, por esse convite, né, de estar aqui, sabendo já quase que de primeira mão, né, dessa nova atividade aqui do templo, né, e o Negashima Sua. Opa, o meu Nengu tá melhorando, hein? Passa de novo o endereço daqui, que eu esqueci. Avenida Paula Ferreira, 1133. Aqui é? Nipakudi, Jodoshu, é Pirituba. Zona Oeste, né? Zona Oeste, Zona Norte. É, vocês que moram aqui na região da... Perto aqui do Play Center, Play Center é bom, né? Mas, tá vendo, eu sou da terceira idade mesmo, viu? É, terceira idade é assim mesmo, a gente só lembra das coisas assim, mas vocês que são aqui na região da Lapa, Osasco, né, de tudo que é lugar, aqui é um lugar de, realmente, de muito fácil acesso, que nem eu sei que a Renata vem lá da Zona Leste pra cá, né, e vocês veem, né, que pra quem vem da Zona Leste pra cá, olha, qualquer lugar pra vir pra cá é muito fácil, né, Renata? O do Karate, o Flávio também, né, o Sensei Flávio Vicente também, todo da Zona Leste. Pois é, sim, o pessoal vem, né, então, é sinal que o lugar aqui é de muito fácil acesso pra vocês aqui, vocês vão adorar aqui o templo, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais das imagens aqui do templo, né, pra vocês terem uma dimensão, assim, de ideia do espaço que tem aqui, eu tenho certeza que, pra quem vier pra cá, vai passar, realmente, um ótimo dia. E eu vou fazer um teste de drive aqui, viu, Renata? Pode vir, será bem-vindo. Então, tá, pessoal, por enquanto, é isso daí, recado dado, de novo, meu, arigato, gozai, maçã. Nossa, ó, meu, eu já até fico até com sotaque aqui. E, olha, chama o pessoal de novo pra vir pra cá, Renata. Fico aguardando, né, Renata Watanabe, 9-720-1-77-27. Opa, calma lá, eu me confundi, como que é o telefone? 9-720-1-77-27. É isso daí, pessoal, tá? Aparecendo aqui embaixo agora nos caracteres aí. Então, vocês liguem aí e façam, olha, faz um pacote legal com a Renata, tá bom? Então, pessoal, fica aqui o nosso forte abraço e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau! Obrigada. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!